O que acontece no dia 3 de agosto é verdade, não sei em que anos estamos, se ainda estamos da pandemia, se a pandemia já foi para o Beleléu, se a pandemia já levou todo mundo a um mundo caótico, enfim, vamos ver o que comemoramos no dia 3 de agosto. O dia 3 de agosto é o dia de número 215 do ano em calendários gregorianos, e também o dia de número 216 nos anos bissextos, faltam 150 dias para o ano ir para o Beleléu, ok? 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 Vamos ver aqui no Brasil o que acontece no Brasil, aniversário da cidade de Vitória de Santo Antão em Pernambuco. Aniversário da cidade de Nerópolis, no interior de Goiás. No Níger, dia da independência do Níger em 1960, é o dia 3 de agosto, é um dia assim econômico, podemos dizer, no que diz respeito a comemorações. São Gamaliel, Santa Lídia, Santo Estevam, Santo Eufrônio, Santo Nicodemus, Santo Olavo II da Noruega e portadores de mirra. Eu não sei porque tem um santo que tem uns nomes que não conjumina, não vai, não vai. Olha, Eufrônio. Outro dia eu falei no meu programa de rádio sobre o Ordonho. Pesquisa qualquer hora lá na Wikipédia sobre o Ordonho, você vai ver o que que é o Ordonho. Hoje seria aniversário, vamos ver aqui de quem, da Evangeline Lili, Isabel Filardes, também do John McKinley, o Martin Chin, o Tony Bennett, o Ernesto Geisel e a Dolores Vella Rio. Eu falo seria porque os que já morreu, vocês consideram que já morreu, tá? E os que não morreu, tá coisado, ainda está online. Hoje é dia de nascimento, o nascimento não é só pé de um, beleza? Beleléu, nós pega três, vamos pegar o nascimento recente aqui, vamos pegar o nascimento de mil, olha aí, recente, 1888, como tem dois dias, duas pessoas nesse dia, né? A Alain Halubar, ator, diretor e roteirista estadunidense, ele morreu em 1923, mas ele nasceu em 1888, isso que eu disse que ia pegar recente, hein? E o Augusto Kubizek, maestro e escritor austríaco, morreu em 1956, também nasceu em 1888. Mas como eu peguei dois nascimentos, vamos pegar só um Beleléu, vai, um Beleléu? Não, dois Beleléu, é dois Beleléu, porque dá sempre quatro, né? No século XX, nós temos o Beleléu, em 1924 morreu o Joseph Conrad, o romancista anglo-polonês. Ele nasceu em 1857. E por fim, em 2016, o Chris Amon, automobilista neozelandês, que nasceu em 1943 e foi para o Beleléu em 2016. Hoje, como não tem muita coisa aqui de dados, né, de coisa, vamos falar mais sobre... Ah, e até... Ó, sabe algum negócio que eu falo pra vocês? Os acontecimentos nos dias, eles só põem lá nos negócios da internet, onde a gente busca os negócios. Ah, tá. Hoje também, num dia como hoje, em 1977, foi o lançamento da TRS-80, da Thundie Corporation, um computador, um minigame, um negócio, vai. Os negócios antes eram grandão, né, para não fazer nada. Hoje o negócio é petitique e faz um monte de coisa. Claro, a tecnologia vai avançando, vai evoluindo e vai coisando. E também, em 1942, o Cristóvão Colombo zarpa de Palos de la Fratera. Ah, e buscar os negócios que ele achou. Vamos pegar aqui pelo menos três coisas. Eu não gosto que esse vídeo tá ficando muito grande. O pessoal tá reclamando. É, esse vídeo é muito grande. Não interessa. Eu tô falando aqui, coisando. Você não quer, você vê aí só o comecinho ou vê o final e já era. Ó, no século VIII. Nossa, no século VIII. O Tibério, general do Império Romano, derrota os Dálmatas no rio Bosna. Aquele monte de cachorro da... Aí o que ele fez? Ele pegou um monte de bolinha e jogou. Os Dálmatas foi correndo nas bolinhas e ele ganhou, né? Então ele venceu os Dálmatas. Não, não é isso, gente. O que será que é os Dálmatas? Foi um povo que habitou a região que viria a ser considerada conhecida como Dalmácia. Após a conquista romana, a costa do mar Adriático da atual Croácia entre os rios. Olha. Os Dálmatas costumam ser classificados como uma tribo de Lírios. E Lírios, embora. Deixa pra lá, vai. Vamos ficar com os cachorros Dálmatas, né? Sem ter um Dálmatas. Então o Tibério ganhou dos Dálmatas no rio Bosna, ok? No século VIII. Beleza? Em 1949, a Basketball Association of America e a National Basketball League finalizam a fusão que criaram a National Basketball Association, também conhecida como NBA. Em 1950, a NBA é nova, hein? A NBA fica querendo arregaçar. Vamos para mais dois, para encerrar o nosso vídeo. Em 1997, a mais alta estrutura independente do Hemisfério Sul, a Sky Tower, no centro de Auckland, na Nova Zelândia, é inaugurada após dois anos e meio de construção. Aqui no Brasil, para fazer uma dessa, ninguém ia ver. A pessoa que mandou construir, só quem finalizasse, mas eu não sei, viu? Ai, meu Deus do céu. Em dois anos, os caras fizeram uma torre grande para diabo. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho da Sky Tower. Não fala, hein? Ah, a Sky Tower é uma torre de comunicação e observação erguida na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, durante a década de 90. Com 328 metros de altura, constitui a estrutura mais alta do Hemisfério Sul. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa humilhar mais. E em 2004, o pedestal da Estátua da Liberdade reabre depois de ser fechado desde os ataques de 11 de setembro. Alô, alô, Houston, estamos com problema. Então é isso daí. Essas são algumas das curiosidades do dia 3 de agosto que nós conferimos aqui no canal do Dr. Goy. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser deixar o like ou deslike ou comentar alguma coisa positiva ou negativa, fica à vontade. Desde que você clique num dos vídeos que vai aparecer aí na Fica, acho que é o último. Agradeço muito vocês. Vídeo todos os dias falando mais ou menos algumas das curiosidades de alguns dos dias que nós temos aqui. É um conhecimento que não é possível anotar. Ok? 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 Ok